Olá, sou o professor Tatian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos, resolvendo a questão número 94 de raciocínio lógico do concurso realizado pela Fundação VUNESP para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no dia 28 de maio de 2023, para os cargos de escrevente técnico-judiciário para a comarca da capital, informando que as provas para as comarcas de São Bernardo do Campo, Santo André, Guarulhos e Tapicírica da Serra estão marcadas para o dia 28, ou melhor, dia 2 de julho de 2023. Portanto, continue acessando o canal e assistindo a playlist Fundação VUNESP, questão 94 de raciocínio lógico, que é bem interessante que vocês conheçam a questão para a prova do dia 2 de julho. Então vamos para os comentários. A sequência a seguir foi criada com o padrão lógico 1, 3, 9, 13, 25, 31, 49, 57. Nessa sequência, a diferença entre o menor termo maior que mil e o maior termo menor que mil é... Então vejam, nós temos aqui uma sequência numérica determinada por um determinado padrão lógico. Então vejam, eu vou transportar aqui embaixo essa sequência formatando de uma forma ideal. Aí vocês já vão ter uma ideia do padrão. Vejam. Essa sequência colocada aqui embaixo. Então vocês estão observando que esses números aqui escuros são potências e elevado ao quadrado. É 1 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 7 ao quadrado. Então nós podemos notar que os números que se encontram na posição 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante, eles são elevados ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, 3 ao quadrado dá 9. Então, por exemplo, o próximo termo aqui seria exatamente a posição dele elevado ao quadrado. Que é exatamente 2, 4, 6, 8, 10 ao quadrado. Bom, agora vamos verificar o que acontece com os números que estão na posição pares. 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Então, os números que se encontram nas posições pares, que são o 3, que está na segunda posição, o 13, que está na quarta posição, o 31, que está na sexta posição, o 57, que está na oitava posição, eles são obtidos da seguinte forma. Vejam. O 3 é 1 ao quadrado mais a posição dele. Certo? O 13 é 3 ao quadrado mais 4, que é a posição dele. O 31 é 5 ao quadrado mais a posição, que é 6. E assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui 2, 4, 6, 8. O próximo termo vai ser 9 ao quadrado mais 10 elevado a 91, que é exatamente a posição par. Então, agora o que o exercício está pedindo? Está pedindo a diferença entre o menor termo maior que 1000, quer dizer, o primeiro número após o 1000, e o maior termo menor que 1000, o último menor que 1000. Então, vejam dentro dessa sequência. Então, vejam. 33 elevado ao quadrado é 1.089. Ou seja, o número que está na posição 33. Certo? 33 ao quadrado, posição ímpar. Exatamente o menor termo maior que 1000. 1.089 é o primeiro termo maior que 1000 dessa sequência. Logo, o termo anterior, que vai ser o número menor que 1000, da sequência, vai ser exatamente o quê? 31 quadrado mais 32, que é a posição dele, que dá 961 mais 32, que dá 993. Então, vejam. Esse número aqui é o maior da sequência, maior que 1000. E esse é o primeiro menor que 1000 da sequência. Que nesse caso aqui, esse número que está na posição ímpar, esse aqui está na posição par. Então, quando está na posição par, eu tenho que fazer essa configuração. Portanto, a diferença entre este, que é o maior, depois de 1000, este, que é o menor, antes do 1000, é exatamente 1089 menos 993, que dá 96. Alternativa à letra C. Então, esta foi mais uma questão de raciocínio lógico do concurso realizado pela Fundação Vunesp no dia 28 de maio para cargos de escrevente técnico-judiciário para a comarca da capital. Para as comarcas da Grande São Paulo e do ABC, as provas serão realizadas no dia 2 de julho. Então, temos ainda alguns dias para que vocês assistam as playlists do meu canal. Querem receber as notificações para as videoaulas do concurso da Fundação Vunesp para cargo de escrevente técnico-judiciário? Ativem o sininho. E se vocês gostaram desta videoaula, dê um like. E, se possível, compartilhe para seus amigos. E aquele recado, afinal, está estudando para concurso público? Então, clique na playlist Concurso Tribunal de Justiça de São Paulo, Banca Fundação Vunesp. O link encontra-se na descrição desta videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.